Outro ponto que eu gostaria de tocar e que ressalta a percepção de que sem o advento de um libertário derrame de lucidez, o indivíduo não tem como saber o que é um estado de ser livre da inquietude, do medo, dos cálculos autocentrados, livre das emoções violentas e de padrões de comportamentos imaturos, dependentes, padrões obsessivos e compulsivos. Trata-se do ponto que diz respeito ao condicionamento alimentado nos grupos anônimos, condicionamento esse conhecido pela prática do só por hoje. Cada grupo anônimo tem o seu tipo de só por hoje. Então só por hoje evitarei o primeiro gole, só por hoje evitarei a primeira aposta, só por hoje evitarei meus padrões dependentes ou codependentes, só por hoje evitarei o primeiro trago, só por hoje evitarei o descontrole emocional. Esse condicionamento, ele tem se mostrado bom para certos indivíduos, mas é importante ter em mente de que o bom impede a manifestação do melhor, e este, por sua vez, impede a manifestação da excelência de ser. Tomemos como exemplo o condicionamento, só por hoje evitarei o descontrole emocional. Nesse condicionamento está explícito um viver onde a inquietude e o esforço por parte da estrutura condicionada continua presente, bem como a necessidade dessa estrutura continuar de certo modo se condicionando. Como pode uma estrutura condicionada, por meio do exercício diário de uma nova forma de condicionamento, saber o que é a felicidade, a leveza, a beleza e a integridade de um viver totalmente livre da necessidade de condicionamentos? Tal condicionamento diário, que visa a possibilidade do controle mental e emocional por parte do indivíduo, além da necessidade do esforço sempre limitado desse indivíduo, também requer a dependência na crença de um Deus, quase sempre concebido pelo indivíduo em momentos de crise, medo e confusão, bem como a dependência do desabafo, do apoio, seja através da frequência em um determinado grupo, seja através do contato com um padrinho, um mentor, um psicólogo ou algo do tipo. Mesmo com todo esse aparato de apoio, e é interessante depois nós olharmos para essa palavra apoio, é comum a constatação de recaídas comportamentais, onde em alguns casos o descontrole é tão grande que acaba se mostrando fatal para um indivíduo ou para outro indivíduo com quem ele entra em contato durante seu descontrole. O forçoso controle exercido por determinado período acaba dando espaço para a doentia manifestação de uma overdose de descontrole. A ideia da necessidade de apoio indica uma forma de dependência e descontrole, e onde está a dependência, a liberdade, o amor e a felicidade não estão. A prática do condicionamento do só por hoje é justificada nesses grupos com a ajuda de um outro jargão que diz que a prática do só por hoje é um modo de se cortar a vida em pedacinhos mastigáveis. Ora, pergunto, onde está a lucidez em se contentar com um modo de ser em que a vida precisa ser diariamente cortada em pedacinhos mastigáveis? Em vista disso, para mim, torna-se cada vez mais claro que só por meio de um derrame de lucidez é que o indivíduo pode ter restaurada a sanidade de sua mente e emoções, que só por meio do advento desse derrame pode ele saber o que é a vida em sua plenitude, o que é liberdade, felicidade, criatividade genuína e conexão real com a exata natureza de tudo o que é. Sem o advento desse derrame de lucidez, o indivíduo desconhece o que é quietude, o que é paz. Sem a ocorrência de tal advento libertário, o indivíduo não tem como saber o que é estar plenamente livre do medo do abandono, do medo do desamparo, do medo da solidão. Ele não tem como descobrir se é possível um estado de autonomia psicológica, bem como se é possível por meio dessa autonomia psicológica a manifestação do amor impessoal, do amor real, o qual não está condicionado a nenhuma circunstância ou indivíduo, que não está condicionado e limitado à extensão do próprio umbigo, a nada que é conhecido do indivíduo. A prática do esforço pessoal em cima de qualquer tipo de ação programada, em cima de qualquer tipo de condicionamento, não dá condições do indivíduo ter de fato a sua mente e emoções depurados das adulterações causadas pelo exercício de longos anos de condicionamentos. Pelo limitado esforço pessoal, não tem como tornar a mente e o coração livres daquela constante e incontrolada oscilação de ânimo que se manifesta de momento a momento. e aí se aham